Oi, crianças, bom dia. Bom dia, com alegria. A Propaula te deseja um lindo dia. Tudo bem, crianças? Tudo bem, família? Espero que sim. Eu sou a professora Paula, do Instituto Anjos Solitários, do Seymar e José. E hoje, a Propaula trouxe para o meu berçário história. Isso mesmo, a nossa história de hoje é a nuvem e o caracol. Vamos chamar a historinha junto com a Propaula? Lá na montanha tem uma casinha, toda enfeitadinha, cheia de florzinha. Lá na casinha mora uma menininha que gosta de historinha. Quem quiser ouvir, o que agora eu vou contar? Suba na montanha e fique quieto assim. Shhh! Era uma vez uma nuvem. Era uma vez um caracol. A nuvem andava lá no alto, a espreguiçar-se muito vagarosa. O caracol andava cá por baixo, a correr muito devagarinho, muito devagarinho, porque não sabia correr mais depressa. Não dava sua vida o caracol. Lá no alto, a nuvem, porque não tinha nada que fazer, bocejava. Ah! Que dia pasmado este! Cá embaixo, o caracol, que tinha imensos afazeres, murmurava. Ah! Mas que dia tão atarefado este! Mas, afinal, era apenas mais um lindo dia. Um lindo dia de sol! Um lindo dia de sol! Para se entender, a nuvem começou a brincar. Brincar de faz de conta. Como não havia mais nuvens, tinha que brincar sozinha. Hum! Faz de conta que sou um cavalo! E um cavalo, e um cavalo, e um cavalo, nuvem desenhava-se no céu. Agora, faz de conta que sou um palhaço! E a cara de um palhaço, feito de nuvem, recortava-se no azul do céu. Hum! Já sei! Agora sou uma casa! E uma casa, a nuvem, aparecia no céu. Entretinha-se assim, mas quando, a certa altura, se alongou e espreguiçou, mais e mais, a fazer de conta que era um comboio de mercadorias. A nuvem, a nuvem tapou o sol e o dia escureceu. Cá embaixo, o caracol, que andava a sua vida, suspirou aborrecido. Ah! Esta nuvem só faz disparate. É o que sucede a quem não tem nada que fazer. Parece que ela, a nuvem, lá em cima, o ouviu. Porque, passado o tempo, escureceu de tão triste que estava e começou a choramingar sobre a terra. Foram umas gotinhas poucas, uns chuviscos, que ela também era pequenina, mas bastaram para pôr as folhas e as ervas por onde o caracol andava a sua vida. Quando se foi a chuva e o sol voltou, voltou a aparecer, o caracol, que, entretanto, se abrigava na sua casa, deitou os pauzinhos para fora e disse muito satisfeito, Assim, sim! Tirou, então, a cabeça para o céu para agradecer a nuvem. Mas ela já tinha desaparecido. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.